A solidão humana é um dos temas prediletos do grande pintor norte-americano do século XX, Edward Hopper. O ser humano isolado, incomunicável em seu mundo particular. A mulher, nua, olhando pela janela o mundo de concreto lá fora. Pintou esse quadro há mais de 50 anos e continua atual, mais atual do que nunca. Hopper. Um grande artista que nos traz a solidão sem palavras, com imagens fortes. Pou quentes.